Amigos do canal YouTube Fernando Vlog SC, estamos em Rio do Sul Eu queria a tempo trazer essa caminhonete agora, afinal, não deu um tempinho Consegui vir a Rio do Sul gravar pra vocês Essa aqui é uma F1000 Amazônia Cara, esse estranho aqui é bem raro de encontrar, tá? Bem raro mesmo Essa quero agradecer a turma aí da Bendo Automóveis Meu irmão, olha aqui, ó É só rã de fundo, cara É só máquina, cê é louco, cara Bora conferir mais um vídeo Eu sou o Fernando de Souza e você está aqui no canal YouTube Fernando Vlog SC Trazendo as brutas da nossa região Nosso conteúdo é 100% regional Hoje estamos em Rio do Sul Então aí vai ter um barulhinho ou outro, a gente está bem na geral aqui mesmo Mas não tem problema, né? É importante a gente trazer um conteúdo diferenciado pra vocês aqui no canal Essa aqui é uma F1000, essa aqui é uma 86 Eu quero trazer detalhes pra você Que isso aqui era aquela época que a caminhonete saía praticamente da fábrica E o pessoal já mandava É que nem a Tropical, né? Já mandava fazer Naquele estilo, né? Cara, é muito diferente, tá? E era um carro voltado totalmente à família, né? Motorzão diesel, bruto É aquele tipo de carro assim Tem gente que não gosta, né? Tem gente que tem pavor disso aqui Eu, particularmente, comecei a gostar bastante, né? Acho bem diferente, né? Você vê, ó Uma frente bem legal Esse aqui é o farol Esse aqui é o Cibier ainda, né? Esse aqui já não é Esse aqui é um Orgus, né? Não é original Normal, né? Tem coisas que com o tempo vai picando pedra Vai abatendo Mas a caminhonete em si está bem legal, né? Se eu não me engano Eu vou até perguntar Essa aqui eu acho que é o único dono, tá? Uma cor bonita Bem diferenciada mesmo, tá? Olha aqui, ó Vidrinho aqui, ó Amazônia Que top, gente Que top Deixa eu dar uma olhada aqui Peneu Peneuzinho aqui 255, 75 Uma roda 15 Tem que pintar a rodinha grafite Fecho de mola E o legal é o seguinte, né? Você tem uma caminhonete Bruta, né? Fecho de mola Motor diesel Aí tem um baita de um porta-malas, né? Dá uma olhada aqui, ó Isso aqui que é legal, né? Ó Aqui leva tudo, né, meu irmão? Olha o tamanho disso aqui, ó O step fica aqui dentro É bem legal, né? A alcinha pantográfica Daí tem todo um carpezinho Todo um cuidado Olha aqui, ó Tudo onde é que tu olha é carpe Pô, carrinho bem cuidado mesmo, tá? Bem cuidado Bem diferenciado Olha aqui, ó Amazônia Eu tava olhando isso aqui, né, gente? Como ela É um carro Que, no caso, sai da fábrica E o pessoal faz ela toda Como a comenteira tropical Olha aqui, ó Fiat, né? Lanterninha Cara, isso aqui eu não sei nem te dizer Mas parece que é até do tipo isso aqui Ou do tempra, cara Olha que legal Uma bonita, tá? Ô, Sari, chega aqui Essa aqui é uma 86, né? 86 Uma pergunta Motorzinho, diesel Diesel Quatro cilindros Quatro cilindros Original Essa aqui, na época, praticamente saía da fábrica E já ia pra, no caso, a Amazônia Que fazia isso aqui, né? Como, exemplo, a tropical A mesma pegada, né? A mesma pegada Essa aqui documentou Que é o único dono, né? O único dono Tem manual e chave de reserva Caramba, cara É procedência, né? Então, você é o único dono Então tava com o cara Praticamente A vida toda dele Cara, mais de 30 anos Com o cara Mais de 30 anos Você é louco, cara Vamos mostrar um pouquinho por dentro Charles, vai desse lado aqui Eu vou daquele lado lá Aliás, quero agradecer ao Charles Ele tá incomodando ele já há tempo Pra vir gravar, né? Agora deu um tempinho Gente, primeiramente Por dentro Deixa eu até desse lado ali Quero mostrar Que a magia desse tipo de carro Tá por dentro, né? Olha aqui, ó O banco Faz assim, ó Monta ele e desmonta ele Só pra eu ver como é que é O acesso, né? Então é um carro Olha aqui, ó Aperta aqui, né? Charles Ali Daí tem a alavanquinha ali atrás Ali, ó Aí o cara entra Gente, olha a qualidade A integridade que tá essa caminhonete Olha o trabalho de tapeçaria que foi feito Três lugares Encosto de braço Não, olha por cima aqui, ó Tudo, gente Tapeçaria Tudo, né? Que tu olha aqui É couro, corino Que seja Ó, luz de leitura aqui Aqui Cara, vira uma espaçonave aqui atrás O cara senta aqui Encosta o braço Viaja com conforto Outra coisa O cara que senta aqui, ó Janela Isso aqui para a janela de avião Onde é que tu olha Tudo é couro costurado Todo, todo, cara O cara investiu uma grana Uma violenta, tá? Esse trabalho aqui Com certeza de tapeçaria Isso aqui não é original, né? Isso aqui o proprietário que fez É original Original? Original Certo Como era a Taísa, eu de fábrica Meu, ó E só puxa aqui E ela só vem Caramba, cara Olha isso aqui, ó Olha o Olha o painel dela Gente, eu nem vou falar em preço Nem fala em preço Eu vou botar na descrição depois, tá? Pro pessoal babar Que essa aqui tá à venda, né? Olha aqui, ó Couro Costurado Saídas aqui de ar Tudo Olha ali, ó Mas tá muito Muito nova, tá? E ela é completinha Ar-condicionado, tudo? Não, sem ar-condicionado Só não tem ar-condicionado Sem ar-condicionado e sem vidro elétrico Pô, o cara... É o normal de... É como saía, né? Como saía Met o ar-condicionado Universal aqui, acabou Câmbio de quatro marchas, né? Quatro marchas Cara, olha aqui E é legal que o painel dela É um painelzinho bem moderno, né? Foi feito um painel diferenciado Deixa eu pegar aqui do outro lado Faz assim, ó Abre o capô lá Para nós mostrar também o motor dela, né? Estava mostrando antes aqui, ó Já mostrei aqui, ó Gigante, tá? Uma pergunta Ela tem na traseira aqui, Chari Estava vendo aqui, ó Fiat, né? Isso aqui era do Tempra Ou do tipo? Eu acho que é do tipo É, né? O pessoal fazia muito isso, cara Que legal Gente, olha aqui, ó O banco, né? Aquele estilo tipo recaro Te abraça bem, né? Volantão Ford Olha aqui, ó Cá, é muito bonito, cara Mas nova, 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 nova Nova mesmo, né? Olha aqui, ó Engates precisos Essa aqui está marcando 97 mil 90 mil quilômetros original Tá louco É um achado, tá? Que nem eu comentei assim, ó Tem gente que não gosta desse estilo aqui É um carro voltado para a família Todo original, ó Tudo no lugarzinho certo Caramba Cabe aqui Coreia reserva Novinha, né? Não, o capricho do cara Madeirinha botar embaixo o macaco Olha só Agora eu fiquei de cara, tá? É um motorzinho pintado, bonito Olha ali, ó Cara, que... Liga lá para a gente, Chari Para a gente escutar um pouquinho desse motor aqui, ó Não, olha o cofre Olha aqui, ó Ah, a lenta dela é perfeita, né? Caramba, cara O isolamento original de fábrica ainda atrás de dela Olha só, gente E sequinha, né? Não tem um vazamento, nada, nada Ah, é verdade, olha aqui, ó Com regulagem na ponta dele aqui Se você quer mais ou menos Olha, isso eu não sabia Aprendi hoje aqui, ó Regulagem aqui, ó Só ele desbrequeado que regula, ó Vem, puxa mais, ó Cara, olha aqui, ó Ford, hein Cara, aqui E a qualidade da pintura, né? Eu lembro que a Tropical tem essa mesma pegada Essa mesma qualidade da pintura aqui Bonito, cara, olha Que carrinho diferenciado Mas demais, mas... Isso aqui seria o que, ó, afogador? É isso mesmo Cara, mas bonita, tá? Aqui são as luzes, tudo, né? Isso mesmo Olha aqui, ó Tem luz pra trás, luz pra frente Aqui é o reloginho É isso Cara, que... Que sonzinho gostoso, cara Esse painel aqui, que nem eu comentei, ó Tudo costurado Olha Pra desligar, tem que puxar aqui, né? Deixa eu ver Tira o pé do cilindor Agora tem que virar Essa é das antigas mesmo Gente, olha aqui, ó Chavezinha Ford Originalzinha Que trem, gente Limpador Aqui, ó Buzininha Até a forração de porta Tudo, cara Tem que ter o adesivo que vem com ela original de fábrica Olha só Cara, isso aqui Isso é um achado, meu irmão Isso é um achado Maravilha Depois a gente vai gravar Tropical, né? Uma 2004 Tropical 2004 MWM, aquela lá? MWM, seis cilindros Meu Deus do céu E uma Chevrolet Brasil Vamos gravar também Aquela vermelhona lá, ó Beleza, gente Espetáculo de carro Gostou do vídeo? Se inscreva no canal Deixe o seu like Seu comentário Cara, né? Todo dia que tu vê um trem desse, tá? E detalhe Ver nessas condições, né? Nessa qualidade Nessa integridade Segue a gente lá no Instagram FernandoVlog.sc Grande abraço E até o próximo vídeo